Música Olá, eu sou a Marcia Donela do canal Donela Harmonizando Sua Vida Seja bem-vindo ao meu canal E hoje eu quero falar para você sobre a placa Tecágono Como ela pode nos ajudar Mas antes, não esqueça de dar o seu joinha Inscrever-se no canal, no botão vermelho que aparece aqui embaixo Compartilhar com seus amigos Para que eles também possam receber essas dicas, tá bom? Eu resolvi falar sobre essa placa Tecágono Porque algumas pessoas me perguntam Se é obrigatório o uso do Tecágono Quando se vai fazer um testemunho Não é obrigatório, porém é aconselhável Porque o Tecágono, ele potencializa a energia do seu desejo Ele vai amplificar o seu testemunho Então seja lá qual for o testemunho O trabalho que você vai fazer com a radiônica As placas que você vai usar, o seu objetivo Ele vai ser potencializado aqui no Tecágono Antes de ser usado na placa correspondente Que você vai usar para fazer o trabalho em si Mas é aconselhável, depois de colocar no desempregnador Você colocar o testemunho em cima do seu Tecágono Porque ele vai amplificar e potencializar a energia do seu desejo Você pode deixar aqui por 24 horas mais ou menos Depois então você coloca o seu testemunho na placa correspondente Nós temos dois tipos de Tecágono na loja Tanto o Tecágono simples quanto o Tecágono duplo Eles têm a mesma função Você pode usar qualquer um deles, tá? Qual é a outra função? Produzir coisas aqui Produzir algo que você queira reproduzir na verdade Então vamos supor que você esteja precisando de um remédio Você não tem aquele remédio Ou por qualquer motivo Ou você não deu tempo de comprar Ou você não tem condições de comprar Você vai escrever o nome desse remédio Num papel branco Colocar no Tecágono E depois você vai colocar um copo com água Ou um vidrinho Você pode colocar um vidrinho contra gotas Em cima do Tecágono Com água E deixa ali então 24 horas Aquele líquido vai se tornar o remédio Isso é uma coisa emergencial, tá? Não é pra você substituir o remédio por isso Mas é uma dica que você pode usar Se você não tiver o remédio Um floral, por exemplo Nós usamos muito floral Homeopatia É mais utilizado pra esse tipo de coisa Eu não aconselho você substituir o seu remédio jamais Ok? É diferente Mas você pode fazer isso com o decágono Quando você não tem o remédio naquele momento E também você pode energizar a sua água Com aquilo que você deseja Por exemplo Você pode colocar aqui Uma cura Algo que você deseja alcançar Paz Prosperidade Algo que você esteja almejando Você escreve no papel Coloca aqui no decágono Coloca o seu copo de água em cima E você vai tomando durante o dia Ele vai transferir a energia Foi emanada pelo aquele testemunho Na água Então você pode tomar a água A água vai estar impregnada com aquela energia Então eu espero que você tenha gostado Não esqueça de dar o seu joinha De se inscrever aqui embaixo no canal O botão vermelho Compartilhe com seus amigos E não esqueça de assistir os vídeos que estão aqui em cima Muitas dicas pra você Então é isso Até a próxima